Pode abrir. Entra lá. O que será que é? Deixa eu tirar pra você. Aqui, ó. Levanta, filho. Vamos ver se tem rodado. Gente! Obrigado! O papai é uma mãe que te ama. Obrigado! De nada, te amo. Você queria? Ó, que irado. É, é liado. Ó, tem um só desenho pra você colar nele. Mostra aqui pra mamãe, então. Mostra pra mamãe. Aqui, filho. Mostra o skate lá pra mamãe, vira pra lá, pra ela, vê. Ai, meu querido. Aê, telzinho.